Oi gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou a Deia e este aqui é o Blog By Day. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso caderno de tricô na internet. Hoje a gente vai terminar o nosso casaquinho, que teve gente que fez com mangas longas, teve gente que decidiu que vai fazer um segundo para fazer com mangas curtas, teve de todo tipo de trabalho. Amei tricotar junto com vocês, então eu encerro esse tricotando junto, agradecendo o seu carinho, a sua companhia. Todos os dias vocês deixavam mensagens, deixavam like, compartilhavam, foi muito bacana passar esses dias com vocês e sim, a gente vai ter um próximo projeto para a gente tricotar juntos, tá bom? Hoje o Gunran está carente, tá gente? Nesse vídeo eu vou mostrar o que algumas pessoas me pediram, que é como eu faço o acabamento da minha peça, o que eu faço com as pontas finais, então a gente não termina um trabalho sem fazer esse acabamento. Se vocês quiserem saber então como eu faço, fiquem aqui para assistir o vídeo, tá bom? Se você quiser assistir as partes anteriores, caiu aqui de paraquedas e não está entendendo nada que está acontecendo, aqui do lado a gente tem as partes anteriores desse casaquinho, a receita escrita está lá no Blog By Day. Faça uma visita se você quiser fazer mais peças para combinar calça, gorro, luva, sapatinho, tá bom? Fica à vontade. Amanhã eu vou postar para vocês o vídeo, porque a gente vai fazer um quadradinho para a companhia de quadradinhos, principalmente porque o inverno está chegando e é legal a gente pensar no próximo doação e para quem está com pouco fio, então é um projeto menorzinho. E eu já emendo com a peça que ganhou a enquete, que foi a peça para criança de 6, 7 anos de idade aproximadamente, tá bom? Então se você quiser participar, eu também vou fazer um vídeo explicando quais materiais vão ser necessários, a gente vai fazer a amostra, vou começar do zero, porque realmente eu não tenho uma peça pronta, a gente vai fazer do zero, eu vou gravando e os vídeos continuam por volta de 5 horas da tarde. Vamos lá para o passo a passo de hoje e a gente se vê no fim do vídeo. Então vamos lá, gente! Uma das coisas que eu utilizo muito para fazer meu acabamento é uma agulha de tapeçaria e uma tesoura, apenas isso, porque a gente vai agora esconder todas as pontas que ficaram ao longo do nosso trabalho. Eu não tenho botão e eu também não consigo sair para comprar, então se a gente tivesse botão, era agora que eu ia fazer a costura deles aqui, vocês vão me desculpar, a única coisa que eu não vou colocar é botão, porque eu não tenho, tá bom, gente? Infelizmente eu não tenho e a gente não pode sair. Então eu vou começar por esse fio inicial aqui de quando a gente começou a nossa peça, foi a primeira parte do primeiro vídeo. Gente, deixa o like nesse vídeo, se não se vai embora, você esquece. Vou aproximar porque tá muito longe, não tô gostando. Agora, eu acho que ficou melhor pra gente ver, né? Pra quem me assiste na TV deve tá bem legal, porque deve ficar bem grandão. Eu vou pegar, passei o fio dentro de uma agulha de tapeçaria e eu vou fazer zigue-zague, ó. Eu vou passar o fio pra cima e pra baixo desses coraçõezinhos que eu tenho nas minhas carreiras. Esse zigue-zague, ele serve pra que o nosso fio do trabalho fique escondido na trama. Até porque o fio que eu tô usando é Paris, que é um fio até bem elástico. Então, a gente consegue deixar ele preso na trama. Fiz o zigue-zague pra lá e pra cá, pronto. Eu posso agora cortar. E aí, a gente corta bem rente, porque aí, ó, ele esconde na trama. Eu gosto de fazer assim, porque se ele sair, eu ver a pontinha dele aqui, ó, eu vou lá e faço mais um corte, mas ele já tá preso dentro, ó. Conforme a gente veste a peça, ele não vai sair de novo essa pontinha. Então, esse abrir e fechar da peça é muito bom. Como a gente teve o fio do começo, vamos fazer agora com o fio do final do trabalho. Mesma coisa, eu vou passar ele aqui dentro da minha agulha de tapeçaria. Vou trazer aqui pra perto do meu trabalho. Pro lado, esse é o lado do direito. Então, pro lado do avesso, eu vou empurrar o meu fio. E agora, eu vou fazer assim, ó, eu vou pegar dentro dessas carreirinhas aqui pra baixo. Ixi, meu fio embaralhou aqui, pronto, ó. Dou uma puxadinha pra ver se o fio já veio. E agora, eu vou fazer de dois em dois, ó. Vou fazer nesses dois da trama. Deixa eu puxar essa ponta, que ela tá muito comprida, pronto. Assim, vai ficar mais fácil pra vocês verem. E de cima pra baixo. E aí, eu acomodo pra ele ficar junto da minha trama, pra ele ficar desaparecendo. Então, eu faço aqui, ó, pra cima. E pra baixo. Fiz, deu uma distância boa. Vou esconder mais um pouquinho aqui, só pra fazer uma curvinha aqui, pra ficar pra baixo. Eu quero que ele aponte pra baixo. Pronto, eu posso cortar. Então, eu fiz cima, abaixo, cima, abaixo, cima, abaixo. Aí, eu dei uma voltinha e tum, pra dentro da trama. Vamos agora procurar outras pontas. Gente, como é uma peça feita em agulha circular, já tá toda costurada as frentes, com as costas. Então, não tem esse problema mais não. Agora, a gente vai aqui pro braço. O pessoal me pediu como que costurava mangas longas. Se você quiser saber, tem vídeos no meu canal, eu indiquei pras leitoras. Eu passo pra vocês os vídeos que eu costuro várias mangas, porque é tudo a mesma coisa. Eu vou pegar nessa primeira manga aqui da direita. Passei o fio que tava no finalzinho, bem aqui da bolinha. E agora, eu vou juntar com a outra bolinha do outro lado. Dessa forma, bem aqui, ó. Passo o fio pro lado de lá, juntando as bolinhas. E agora, a gente vai pegar aqui, ó. Esses dois pontinhos, um pontinho, né, no caso. Embaixo da minha bolinha. Vou mostrar de novo, ó. Aqui. Entro com o fio e faço a costura do outro lado do mesmo jeito. Aqui. E passo, e vou puxando. Ó. A gente sempre costura o tricô pelo lado do direito. Então, vamos lá. Agora, eu vou pegar essa primeira carreira aqui, ó. Que vem seguindo o desenho. Eu vou pegar o último deles, bem aqui. Peguei. Vou fazer a mesma coisa seguindo desse lado aqui, ó. Essa primeira carreira de ponto tricô. Peguei também o relativo de um lado e do outro. E junto. Pego mais um embaixo do ponto que eu fiz. Do outro lado, um pontinho embaixo. Ai, dele tá difícil de visualizar. É só você procurar onde que o fio entrou e qual é o pontinho que tá embaixo dele. É difícil? É difícil pra quem não gosta de costurar. Mas a costura faz parte do tricô e a gente não pode ter preguiça. Ó, eu vou puxando e os pontos vão se juntando, se unindo, tá bom? Mais uma vez agora aqui, ó. Na segunda carreirinha de ponto tricô, eu vou pegar o próximo. Passo o fio. Vou deixar... Esse fio aqui, gente, eu tenho que botar ele lá pra dentro do meu trabalho. Senão, ele vai ficar me estrovando aqui. Ó, ele tá esgarçando. Ele tá aqui só pra me estrovar. Tá? Então, pronto. Eu vou pegar todo ele e jogar aqui pra dentro do trabalho. Esse aqui. Esse aqui é o fio que tava do outro lado do subacanion. Vou jogar ele aqui pra dentro pra ele não bagunçar o meu vídeo. Pronto. Foca aqui comigo pelo lado do direito. Vamos pra segunda carreirinha de ponto tricô. Vou pegar o próximo que tá bem, ó. Esse aqui. E junto as carreirinhas. Vamos fazer agora com a terceira carreira. Só que antes dela, a gente tem um pontinho aqui embaixo. Que fica entre os cordõezinhos de tricô. Vou pegar um que tá bem aqui escondidinho. Tá ficando assim. Vou espirrar. Desculpem. Ai, gente, alergia. Tá muita poeira. Hoje eu comecei a limpar o meu ateliê. Tá muito cheio de poeira. E agora aqui, gente, eu vou seguir pra fazer esse furinho bem aqui, olha. Eu preciso trazer essa fileira pra perto dessa. Essa fileira aqui pra perto dessa. E essa aqui pra perto dessa aqui. Então, vamos lá. Eu vou começar por essa primeira carreira. Ó, vou mostrar pra vocês o que que eu tô falando. Assim, ó. Tem que ficar assim. Tá aqui, eu vou só unir. Então, eu vou colocando a minha mão por dentro da peça. E eu vou pegar esse tiozinho bem aqui. Que faz parte dessa primeira linha lá de baixo. E eu vou pegar esse primeiro tiozinho bem aqui. Que tá bem esquisito. Não tá quase dando pra visualizar ele. Porque ele é dessa linha que vem bem aqui. Tá vendo? E busco. Pronto. Já tá começando a fechar. Agora, eu vou pegar esse primeiro tiozinho aqui. Que é dessa família que vem vindo aqui. E eu tô pegando um pontinho lá embaixo e o pontinho aqui de cima. Pronto. E antes de fechar, né? Puxando, eu vou pegar o fio lá de baixo e o aqui de cima. Pra seguir a segunda carreirinha de ponto tricô. Puxei. E antes de puxar completamente, um fiozinho lá de baixo e esse aqui de cima. E esse aqui de baixo e esse aqui de cima. Que é dessa última fileira de ponto tricô. Difícil mostrar a costura. Pronto. E assim, todas as carreiras acabam se encontrando. E eu vou empurrar o meu fio pro lado do avesso. Aqui pelo lado do avesso, eu vou esconder essa ponta de cima e a ponta de baixo. Então, a gente só vai fazer essa costura, ó. Como que eu vou fazer? Pra cima. Pra baixo. Pra cima. Pra baixo. Na própria costura do meu trabalho. Agora, eu vou voltar. Isso sou eu que gosto de fazer, tá, gente? Fica à vontade se você gosta de fazer de outra forma. E fazer cima e embaixo. Pra esconder dentro da trama. E eu posso... Meu Deus, eu joguei a tesoura longe. Pera aí. Eita, Maria. O bichinho escorregou na minha mesa que é lá no chão. E agora, eu posso cortar. Pra não deixar essa costura mais grossa. Eu vou pegar esse outro fiozinho aqui. Gente, tá com foco bom? Eu tenho mania de achar que o foco não tá bom. Eu vou mostrar na segunda manga bem de pertinho, tá? Se eu não gostei dessa tomada, não. Senhor diretor, eu não tenho diretor, mas eu não gostei dessa tomada, não. Vamos lá. Eu vou pegar aqui e mais uma vez eu vou fazer aqui na trama do meu fio, ó. Vou fazer pra cima, pra baixo. Só porque eu não quero botar na costura, porque a costura já tá muito entupida. Muito cheia, não estou gostando. Cima, pra baixo. Ai, Day, tá muito ruim pra eu ver. Eu tenho problema de vista, sei lá. Não tá legal, não. Calma, eu vou filmar outra manguinha bem de pertinho. Então, eu passei de cima pra baixo, de cima pra baixo na minha trama. Corto o fio e o acabamento tá feito. Day, mostra como ficou a manguinha. Ficou a manga aqui. Ai, que tomada bonita, olha. Ui. Ficamos aqui com sovaquinha, ó. Desta forma, bem aqui, ó. Fechadinha. E toda a manga ficou assim, tá bom? Prontinho. Ó, aqui aquela parte que a gente costurou. Viu? Tá dando pra ver? Aqui? Prontinho. Então, agora, esta manga está costurada e esta peça está... Ó, a lateral ficou assim. Então, a gente vai para o outro lado. Deixa eu só melhorar esse foco. Pera aí. Pronto. Tá aqui um super resumo agora. Vocês vão ver toda a minha cagada da minha unha. Vamos colocar o fiozinho dentro da agulha de estapa e a saria. E a gente vai fazer a costura da manguinha desse lado de cá. Bom, primeira coisa, eu abro a peça, porque a costura é feita assim, nessa direção. Acho que o foco não tá muito bom. Vamos lá mexer nesse foco de novo. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Pera aí. Ai, Daisy, é muito enjoada com esse foco. Sou mesmo, porque quem tem dificuldade tem que ver direito. Tenho uma raiva de quem vai ensinar os negócios. Não mostro o trem. Isso aí é truque de quem não quer compartilhar. Eu quero, então presta atenção. Vamos lá. Botei esse fiozinho aqui dentro da minha agulha de tapeçaria. Ué, bati na minha plantinha. Agora a gente vai pegar esse fio e conectar com a bolinha do lado de cá na lateral dela. Bem aqui, ó. Nesse Vzinho da lateral da bolinha. Ai, agora deu pra ver bem, ó. Conectei a bolinha, ó. Ela tá meio solta ainda, ó. Então, eu vou voltar e pegar aqui embaixo da minha bolinha esse primeiro pontinho aqui. Passo meu fio. Embaixo da minha bolinha eu tenho esse fio bem aqui, ó. Passo o fiozinho lá dentro. Agora a gente tá no comecinho dessa primeira linha bem aqui. A gente vai pegar dois pontos pra ser mais rápido. Só que eu não posso pegar porque eu já peguei um aqui. Então, a gente vai pegar só esse aqui, ó. Só esse mocinho aqui. Bem aqui, ó. Pá! Peguei ele. Quando a gente pega ele... Ui, quem dera. A gente tem que pegar também na linha desse mocinho aqui, ó. Dessa família aqui. Esse tiozinho bem aqui, ó. Pronto. Peguei. Passo o fio. Agora a gente vai nessa linha aqui, ó. Eu vou pegar dois pontos pra você ver como é que eu faço pra pegar dois, que é mais rápido. Venho acompanhando a linha. Identifiquei que é esse mocinho bem aqui. Só que eu não pego só ele. Eu pego um que tá lá embaixo dele. E ele. Entendeu? Pronto. Passo. Venho acompanhando a linha aqui, ó. É essa família aqui, né? É essa linha aqui que eu tô passando a agulha. E lá tá o fio me estrovando. Esse é o outro fio que eu vou empurrar lá pra dentro pra ele não encher meu saco. Pronto. Vamos lá de novo. Aqui, ó. É essa família aqui que eu vou pegar, né? Então, eu vou pegar esse mocinho aqui. Só que eu não pego ele. Tá dando pra ver bem? Melhorar esse foco, peraí. Melhorou um pouquinho. Eu não vou pegar ele assim. Eu pego o fio que tá lá embaixo dele e ele. Ai, que lindo. Agora sim, gente. Só meia tomada. Ai, que loucura. Bora agora pro próximo. É essa terceira, ó. Foi essa família. Essa família. Agora vamos pegar essa linha bem aqui. Maravilhosa. Muito bem. E aí eu vou pegar... Ele tá fazendo uma curva assim, ó. Tá vendo? Porque ele é seguindo tudo. Então, eu tenho que pegar esse mocinho aqui, ó. Tá vendo? Esse mocinho aqui. Que tá na curva do negócio. Só que eu tenho que pegar ele. Eu vou pegar ele aqui assim, ó. Porque eu vou acompanhar essa linha. Porque a minha costura, ela vai passar aqui, ó. Então, eu pego esse aqui com esse daqui. Então, presta atenção no que eu vou fazer, ó. O último que a gente pegou foi esse. Então, eu vou pegar esse aqui embaixo e esse aqui, ó. Esse e esse. Pronto. Deu pra ver bem? Desse mesmo lado eu tenho que fazer isso com essa terceira, ó. Com esse terceiro familiar aqui, ó. Então, eu vou pegar lá embaixo e aqui, ó. Lá embaixo e aqui em cima. Pronto. Peguei. Vamos puxar pra ver como é que tá ficando a costura? Tá ficando assim, ó. Tá vendo? Agora, a gente vai trazer esses aqui pra perto desse aqui. Então, vamos lá. Quando a gente puxa, a gente aproxima o nosso trabalho. Agora, que a gente fez esses um, dois, um, dois. A gente vai juntar essa família aqui com essa família aqui. Então, o nosso trabalho vai ficar assim, ó. Vai seguir reto juntando essa família, entendeu? Esse vai ter que ficar perto desse. Esse vai ter que ficar perto desse. E esse vai ter que ficar perto desse aqui. Porque ele tá aqui viradinho pra baixo. Ele tá fazendo tipo uma curva. Então, vamos lá. A gente vai pegar essa família aqui e deixar mais perto dessa família aqui. Então, vamos lá. Ó. Um, um. Um, dois. Esse aqui com esse aqui. Vamos pegar esse espaço aqui e juntar com esse espaço bem aqui, ó. Vou pegar esse aqui pra ficar mais pertinho da costura. Agora, a gente pega esse mocinho aqui, que é da segunda fileira. E vamos ligar com o mocinho que tá lá embaixo e o mocinho aqui de cima da segunda fileira. Que é essa bem aqui. E agora, essa fileira e essa fileira, ela já tá juntinha. Só que tem um buraco aqui. Que pode ficar um pouco aberto. Então, eu vou pegar lá embaixo e aqui em cima. Lá embaixo e aqui em cima. Porque esse ponto, se eu não fizer isso, ele pode ficar um pouco afastado um do outro. E aproxima. Então, ficou assim, ó. Um, dois, três. E aqui faz um, dois, três. Vou tentar mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Ó. Fica aqui nessa direção. E aqui na direção da manguinha. Empurro agora a minha agulha lá pra dentro. Pro lado do avesso. E a gente vai esconder esse fio no meio da costura, fazendo um zigue-zague. Deixa eu mostrar o zigue-zague pra vocês. Pera aí. Que dá pra ver bem, né? Então, o fio vai pra cima. Pra baixo. Pra cima. Pra baixo. Esse fio aqui, ó. É aquele que tava me estrovando, não é? Deixa eu ver. Aí, ele já tá prendido aqui no meio da minha trama. Ô, meu Deus. Vamos lá. Ó. Eu tô costurando o coitado aqui no meio da minha trama já. Tem problema que eu vou esconder ele por aqui. Pronto. Posso cortar. Esse moço aqui que tá me estrovando. Passo dentro da minha agulha de tapeçaria. Deixa eu agora afastar um pouco o foco, que a gente não precisa mais. Gente, Caliandra. Amo essa planta. Deixei aqui no meu apartamento enquanto estava na casinha de Hugo. E o que que aconteceu? A bichinha foi morrendo. Esse aqui, gente, eu vou esconder fazendo um zigue-zague nessa trama aqui, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Pra cima. Pra baixo. Pra cima. Pra baixo. Volto, faço pra cá. Só porque eu gosto de voltar e fazer um círculo. Eu gosto de fazer. Vai e depois desce. Entendeu? Pra poder cortar. Pode cortar. Vamos girar pro lado do direito. Ó, ficou assim. Aqui ficou assim. Segue a manguinha. Prontinho. Então, deixa eu mostrar, então. Tem mais alguma ponta, gente? Tem umas pontas que eu cortei que estão por aqui. Gente, oficialmente terminamos. Eu estou feliz pra um que a gente terminou essa peça. Viu que não é fácil. É uma peça que não é pra iniciantes no tricô, com certeza. Mas o meu maior orgulho é saber que teve muito iniciante que fez aqui com a gente, tricotou, gostou da peça, se desafiou, conseguiu concluir o seu trabalho, conseguiu, enfim, presentear algum familiar seu. Fazer pra doação, fazer pra doação, fazer pra outras crianças. Espero muito, de coração, que vocês continuem aqui comigo no canal. Deixem um like no vídeo pra ajudar o meu trabalho. Tenha uma noite incrível, perfeita e maravilhosa. Daí, como é que você costura botão? Eu costuro botão, gente, não com isso aqui, tá? Isso aqui é muito grosso pra um botão. Eu costuro com linha mesmo, do tom do meu casaquinho, que eu não tenho, né? Porque eu não tenho muitas linhas. E aí, eu sempre coloco o botãozinho na direção da casinha. Eu gosto que cubra, assim, certinho. Aí, eu venho, marco onde ele vai ficar, conto as carreirinhas. Do outro lado, eu venho e fico, né? Passa a costura, vou... E vou costurando o botãozinho, simulando. Com a agulha bem fininha, sem puxar demais, pra não fechar, assim, o trama do meu trabalho. Respeitando o trabalho de tricô. Deixo ele bem centralizado, pra quando eu colocar aqui a casinha de botão, essa faixa esconder essa faixa bem aqui, entendeu? Aí, fica assim, assim, bonitinho. Aí, fica perfeitinho o desenho apontando pras linhas, tá bom? Essa foi a frente do nosso trabalho. Esse foi o avesso do nosso trabalho. Lindo, né, gente? Parece um vestidinho. Ai, eu tô com minhas receitas de vestidinho, que eu tô louca pra mostrar pra vocês. Vestidinho pra criancinha, menininha, tá bom? Gente, amei de paixão. E eu vou lá. Uma boa noite e até o próximo vídeo. Bom, gente, mais uma vez eu quero deixar me registrado, meu, muito obrigada a todo mundo que passou esse tempo com a gente. A Ju, que deixou a minutagem nos vídeos todos, pra que você possa voltar numa carreira se você se perdeu. Ao pessoal que deixava comentários aqui no chat, enquanto o vídeo tava rolando em tempo ao vivo. O pessoal que assistia depois, mas curtia, comentava, compartilhava. Vocês foram realmente uma ótima companhia. Precisou de bandido e o Gohan vai derrubar a câmera. Vai terminar em grande estilo, né, Gohan? Meu Deus do céu. É o Gohan que está aqui todos os dias também me fazendo companhia, não é, meu filhote? Enfim, gente. Mais uma vez, muito obrigada. A gente encerra esse tricotando juntos. Com a esperança de que os próximos meses a gente consiga fazer mais vídeo. E mais a gente possa sair de casa, tá bom? Então é isso. Um beijo. E até amanhã, por volta de cima. Gente, hoje ele tá terrível. Hoje ele tá terrível. O que que é? Você aguentou 17 vídeos pra no último passar vergonha na gente? O que que é isso? O que que é isso? O que que está acontecendo com você hoje, meu filho? O que que está acontecendo? Não, vem querer puxar meu saco. Tchau, gente. Bom dia pra você. Boa noite, né? Que agora a gente vai ficar de noite. Oh, meu Deus, eu tô carente, mamãe.